Oi gente, tudo bem? Então mais um vídeo aqui pra vocês, cheio de dicas, com muitas, muitas dicas, muitas dicas, vamos lá então. Bom, hoje eu vou dar seis dicas, seis, Júlia, não sei, seis dicas pra você montar um cronograma. Bom, a gente tá super no final do ano, mas esse vídeo eu tenho certeza que vai valer muito pro início do ano que vem. E até pra esse finalzinho de ano aí, pra quem tá querendo dar um gás. Então, vamos para as nossas dicas. Eu já quero pedir desculpa, porque com certeza vão ter ruídos de fundo no meu vídeo, eu não vou conseguir evitar nem usando microfone, porque abriu, sabe aqueles parques, tipo, que vão de cidade em cidade, parques de diversão? Então, se instalou um muito perto aqui da minha casa e as pessoas gritam muito alto, sabe? Então eu não tenho o que fazer, não é mesmo? Então vamos gravar assim mesmo, porque eu não ia deixar vocês sem vídeo por causa do parque. E mesmo gravando em outros lugares da casa não ajuda muito, porque, gente, vocês gritam muito, tá bom? Então, você que vai ir nesse parque, você grita muito. Dá pra escutar aqui na minha casa. Bom, vamos lá. Então vamos começar as dicas. Bom, a primeira dica é você ter ou as datas das suas provas, se você está na faculdade ou na escola, ou um material de base. E por que eu digo isso? A data das provas é pra você poder organizar quando você vai estudar o quê, pra você conseguir terminar de estudar todo o conteúdo que você precisa até a data da sua prova. Então, por exemplo, o dia antes da prova, você vai estudar só o conteúdo do dia, da prova do dia seguinte. Ou, tipo, na semana anterior, aí você pode estudar outros assuntos, entende? Então se você tem a data das suas provas, fica muito mais fácil pra você encaixar o que você vai estudar aonde no seu cronograma. E se você não tem prova, se você está no cursinho, é muito, muito interessante você ter um material de base. E o que eu me refiro a ter um material de base? Eu vou dar alguns exemplos. Um Memorex é um bom exemplo. Uma postila de revisão com todo o conteúdo do terceiro e do cursinho do Ensino Médio é um outro bom exemplo. O cronograma das suas aulas do cursinho é um ótimo exemplo também. Ou até você saber, por exemplo, eu vou dar o exemplo da postila do Pose, que é a postila que eu conheço muito bem, a postila do Pose. É a postila do Positivo, é uma postila que eu conheço muito bem, que eu lidei por um bom tempo. Então eu vou dar um exemplo só pra vocês entenderem. Por exemplo, o Positivo é dividido em matemática, eu divido em matemática A, B, C e tal, assim, né? História A, B, C e tudo mais. Então você monta o seu cronograma com base nessas postilas e na quantidade de aulas que tem em cada postila e na quantidade de postilas. Se você não sabe isso, se você pesquisar na internet, eu acredito que eu deva ter. Se você não souber pela internet, com certeza no próprio cursinho que você está tendo aula, eles vão saber te informar quantas apostilas tem e tudo mais, a quantidade de aulas, porque eles precisam se programar pra isso, então eles conhecem o material que eles usam. Então essa é a primeira dica, você ter um material de base ou a data das suas provas, assim como você preferir, pra começar a se organizar. Dica 2. Dica 2 é muito importante, é você ter uma rotina e definir os horários pra estudar. E por que eu falo isso? Porque não adianta você falar, não, hoje eu vou estudar duas matérias que eu preciso estudar, mas você só tem, sei lá, duas horas, ou você vai chegar em casa 9 horas da noite e vai estudar das 9h à meia-noite e você tem que acordar 6h da manhã no outro dia, que isso não vai dar certo, você não vai aguentar essa rotina. Tipo, realmente vai ficar muito difícil, muito, muito difícil, tá? Vocês estão falando que você tem que conhecer a sua rotina, ter horário de estudos pra você estabelecer uma coisa que seja possível de ser cumprida. Porque um cronograma impossível de ser cumprido vai te desmotivar, você não vai cumprir, você vai ficar chuteado, vai dar tudo errado. Então tem que conhecer a tua rotina, saber os teus horários, pra estudar certo de verdade. Terceira dica é meio que uma continuação ali da segunda dica, que é você saber quanto de tempo você tem pra estudar por dia... Eita! Quanto de tempo você tem pra estudar por dia, quanto tempo você tem pra estudar por semana, pra a partir disso você conseguir organizar o seu cronograma e tudo mais com base nínseo. Porque como eu falei, não adianta você querer fazer um cronograma que seja impossível. É óbvio que nos primeiros dias do seu cronograma, na primeira semana, por exemplo, você vai ver o que você consegue ou não fazer e a partir disso você conseguir estabelecer exatamente o que você vai estudar e como vai estudar e tudo mais. Então primeira semana sempre é uma adaptação, é sempre que você acaba por conhecer o que você vai estudar, como e tudo mais. E também conhecer os seus horários, se você vai dar conta de tudo que você planejou. E a partir disso você pode com certeza fazer adaptações do seu cronograma. Não tem problema nenhum você ir alterando o seu cronograma conforme você for vendo que vai dar certo ou não vai dar certo. Bom, a quarta dica, cara, é uma coisa muito importante. Não adianta você montar um cronograma na sua cabeça. Não adianta você vai esquecer o que você planejou. Você vai esquecer. Então é muito importante você ter ou um calendário, ou um planner, ou um bullet journal, ou uma lista. Gente, qualquer coisa que você anote, o que você vai fazer em cada dia, qualquer coisa que faça você manter o que você vai fazer em cada dia, pra você seguir, você ter certeza do que você está fazendo, na hora que você está fazendo, tudo bem certinho. Porque senão você vai esquecer, ou você vai fazendo de errado, você vai se perdendo do que você está fazendo. Então é muito importante você ter essa parte física da organização. Pode ser no seu celular, no computador, em papel, livro, qualquer caderno. Aí é com você. Você escolhe o que se adapta melhor e tudo mais. Mas você precisa ter essa parte que é física do material. Essa parte que você vai visualizar exatamente o que você tem que fazer em cada momento. Então essa dica é muito importante. Porque senão também não vai dar certo um cronograma que você não vai lembrar o que você vai fazer, não é mesmo? Porque daí não faz um cronograma. A quinta dica, gente, é uma coisa que eu acho que pode deixar muita gente louca da vida. que muitas pessoas não fazem. Você precisa, precisa mesmo, se planejar para imprevistos. Então, por exemplo, no final de semana, deixa um tempo livre que você vai deixar ali para... Faz, por exemplo, coloca assim, fazer o que não conseguir terminar. No final de semana, por exemplo. Se você pretende estudar no final de semana, ou numa sexta-feira, ou num dia que você tem certeza... Sabe? Sempre deixa um espaço na tua semana para você colocar o que você não conseguiu terminar de fazer, ou que aconteceu alguma coisa e você não fez. Então, se planeja para alguma coisa dar errado, entende? Porque senão, quando der errado, você entra em pânico. Porque você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir terminar e tudo mais. E daí o seu cronograma vai ficar todo embolado, porque você não conseguiu fazer aquilo que você se planejou. E daí já pode atropelar um dia e outro e ficar sem conseguir estudar algum assunto e tudo mais. Então, se planeje para os imprevistos, gente. Isso é muito, muito importante, se planejar para os imprevistos. E é uma coisa que a maioria das pessoas não pensa, porque quem que vai se planejar para uma coisa não dar certo, não é mesmo? Então, já antecipa isso, que com certeza vai ser muito, muito, muito mais fácil. Se tudo der certo, você tem um tempo livre, ou um tempo para estudar, para adiantar o conteúdo. Você que sabe o que você vai fazer nesse tempo, que você deixou reservado para o imprevisto. Daí, né? Se tudo der certo, que é o que a gente espera que aconteça. E a sexta dica, muito, muito, muito importante também, é você colocar no seu cronograma um tempo para descanso e lazer. Não adianta você querer estudar 100% do tempo todos os dias. Não vai dar certo, você vai ficar muito cansado. Nos primeiros dias você não vai conseguir, porque exige um condicionamento mental para você ficar ali todos os dias, por horas seguidas, estudando. Então, ter esse tempo de descanso e de lazer é muito, muito importante. Nem que sejam 20 minutos numa tarde, meia hora de noite, não sei. Aí é com você, você que vai estabelecendo conforme você vai vendo que você aguenta e o que é possível na sua rotina, mas é muito, 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 muito importante você ter esse horário de descanso. E agora, para finalizar esse meu vídeo, eu quero falar uma coisinha assim para vocês que eu achei muito interessante quando eu estava lendo esses dias, que é o seguinte. Existe uma frase que se chama Dividir para Conquistar, que vem do latim, que é Divide et Impera, que é muito atribuída, era muito atribuída na época, que é muito atribuída até hoje, a Júlio César, porque ele dizia que para derrotar o inimigo, você precisa dividir o território e conquistar ele por partes. Ou seja, é a mesma coisa que fazer um cronograma. Então, divide o seu território, divide o território que você quer e conquista ele por partes. Já dizia Júlio César, Divide et Impera. Gente, achei o máximo isso, queria compartilhar com vocês um pouquinho de história e cultura, acho sempre sensacional, acho que talvez comece a acrescentar isso mais nos meus vídeos, mas enfim, é isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, gostou dessa minha frase final, tem algum comentário, qualquer coisa, comenta aí que eu sempre respondo, eu demoro, mas eu respondo, me segue nas redes sociais, me manda mensagem lá, que eu também posso demorar, mas eu sempre respondo todo mundo lá no Instagram, eu respondo mais rápido ainda, é só me procurar lá, eu vou deixar, tem tudo aqui na caixa de informações, bem bonitinho para vocês. E não esquece também de se inscrever no canal, meu filho, minha filha, minhas crianças, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades daqui, desse meu canal Vibes. E por último, mas não menos importante, curte o vídeo, amor, e curte, curte, tenho certeza que se você gostou, não tem por que não curtir, não é mesmo? Então, um beijo, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho